E aí pessoal beleza? Michael trazendo mais um game para nós aqui nosso canal aqui que é o Fuzzy Vamos lá, primeiramente vamos dar uma analisada no game, recadinho para vocês galera sempre checando a playlist do canal beleza? Vamos aqui em settings, vou só baixar um pouco o áudio do jogo, que geralmente a música atrapalha, vou baixar um pouco o diálogo Vamos lá, vamos iniciar um novo jogo agora, campanha, posso jogar modo online, modo campanha solo com um amigo, convidar um amigo Ou offline, campanha sozinho, vou botar uma campanha sozinho, um novo game Que eu vou escolher Isabelle, Sinclair, Naya Deverax, Jacob, Kimbley, Dalton Brox Deixa eu usar essa mina aqui Vamos lá, vamos usar ela Dificuldade normal, hard Ou easy, normal Galera, vou pedir a vocês que sempre dê uma checada na playlist aí, beleza? E também dê um joinha no vídeo galera, isso ajuda muito na divulgação do canal, entendeu? Faz o canal crescer de rank e aparecer mais, né? Sabe como é que funciona E também galera, no final do vídeo quero que vocês comentem sobre o jogo, beleza? Se alguém já jogou, se jogaria esse game Então vamos dar uma checada aí Vamos ver aqui, resume, skills Ó, parece ser um jogo meio RPG Quando tem essa opção skills, geralmente você pode ir aumentando Ou quantidade de item, ou tipo disso ele pode levar, ou outras coisas aí É como se fosse um RPG Vamos dar uma olhada na Star aí, ver se a gente consegue entender alguma coisa O status e natureza do crime é desconhecido, mas O que é que é, é hostil Eu amo quando ele destaca o óbvio Detail de serviço segredo de 27 minutos antes do descanso Foi o cientista, o senador William Fable Ele está no comitê do Comitê do Comitê do Senado Fable não é a prioridade Segundo o cliente, há algum tipo de tecnologia avançada que precisam manter do público Isso é o que vocês estão aqui para segurar Esse lugar está em descanso O cliente abre-se? Mas estamos chegando a um tipo de base Tem uma criatura, parece um androide Parece que ela falou assim Só pensa em mim Nossa, mano, chegou um robôzão, mano Já vi que vai dar trabalho esse robô, mano Nossa Viu a câmera lenta, que maneiro Bola cover Joga, mano Passou para lá, vou para o outro lado Viu a porta Caraca, mano Cara O cara está usando aquela giratória Nossa Eu só pego no pé dele Seria engraçado, mano O Enforçador Automatório, desenvolvido por Raven Oculus Nós temos que escrapar a missão O flying não disse nada sobre nos enxergar com um robô Bem, a personagem é uma gata, mano Bora procurar aí O que que tem Opa Olha Barra de ouro Que isso aqui é um mapa Peguei 500 Fuzzy créditos Maneiro Ou um tablet Pô, para controle Hum Hum Dá uma olhada aí Nossa, eu vou levantar essa porta Caraca, que mentira Quatro pessoas Não conseguem levantar uma porta dessa não Na mão não Ok, vamos jogar isso de inteligência. Isso enforcê-la a força de segurança e segurança. A espalha está em cima. Os caras não fizeram muito bem. Aqui estamos. Deve fazer isso. Beleza feito. Tudo bem, vamos continuar. Parece que é uma espalha de combinação. A espalha de combinação. Outro aplicado. Experiência. Onde está? Fala. Caraca. Um escâner. Onde está? Ei, você está pronto? Ei! Essa coisa está acabando de flotar, vá abaixo! Que diabos foi isso? Oculus, o que eles estão trabalhando aqui? O cliente diz que tem algo a ver com todas as armas. Em um bunker militar. O que é isso aqui? Ah, experiência. Bora! Vai para cá? Caraca! Que merda é essa? Eu estou começando a sentir uma sensação muito ruim sobre esse lugar. Meu controle está vacilando. Relaxa. Aí... Por que vocês não desligam? Eu que tenho que vir desligar, mano? Caraca! Caraca! O jogo é assim, né? Se você... Se você não mexer, ninguém mexe. Caraca! O Oculus, eles não estão construindo um MMO. Para quem não sabe o que é MMO, é tipo um RPG, entendeu? Só que você joga em grupo, mano. Se você joga em grupo. Eu gosto de jogos assim. Quem tiver esse game e quiser jogar comigo, galera. Pode deixar nos comentários aí, beleza? Cover. Caraca! Caraca! Esse morreu feio, hein, maluco. Você é louco. Olha, mano. Que merda que aconteceu aqui, mano? Caraca! Caraca! A porta do brilho foi fechada quando chegamos aqui. Caraca! Experimentos de Fuse foram destabilizados. Por favor, evacuem. Caraca! Isso é um burro. Estão experimentando com anti-mato. O que é essa coisa? O que é que seja, você tem que ter um pedaço de desenho. Especialmente um pouco de uma arma de desenho. Não tem nada, mano. Não há nada ali. Ah, deve ser aqui, ó. Nossa! Automática! Igual shopping! Ah, aí essa tem que apertar. Ah, pô. Parece que é algum tipo de prototipo de lab. Caraca! De arma mané, olha! Olha! Caraca! De arma mané, olha! Olha! Caraca! Caraca! Ah, a gente tava fazendo experimento com arma mané. Agora que eu entendi. Nossa, olha esse fuzil. Caramba! Maneiro, né? Ó, explicação mané. Uau, rifle. Bora, vamos lá. Quero usar ele. Que caraca! Que caraca! Nossa, mano. Mano, essas armas aqui são perigosas pra caramba, hein. Aí. Ah, ganhei uma experiência, ó. Aí eu comprei mais munição. Posso carregar mais munição. Nossa, velho. Você é louco. Boa, você tava só treinando um pouco. Cova. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ué! Nossa velha! Nossa velha! N Outro! Merteza! Marquinhos! Aqueceu! Onde eles foram essas coisas? O cara ficaram chutando esse banco aqui, ó. Olha lá! Geralmente passa por ele mesmo, o cara chuta o banco. Que dinheiro aqui, ó. E você provavelmente não iria ver quando você sair da sala. Ah, bom! Um lugar. Tem que abrir a porta, né? Eu que tenho que abrir a porta. Nossa, velho. Pronto. Ah, o cara usou um escudo, ó. Caraca, que bacana, mano. Quase que eu morri, mano. Não, mas ele me reviveu, mano. É igual no Confdute. Eu estou bem. Eu estou clara. Vamos continuar. Eu estou clara. Vamos continuar. Opa. Caraca. Ah, mano. Agora já vai começar a ficar mais difícil. Nossa, velho. Pobre bachado. Não deu a chance contra aquele enforcador. Vamos lá. Oh, obrigado a Deus. Ei, ei, você pode me ver? Ei, 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 quem são as marinas? Esse é o senador Fable. Esse é um opo inlegal. Liga pra ele. Capitão Spencer, eu tenho um corpo estranho, mano. Olha só. O que aconteceu aqui? Eu não sei. Minha equipe de segurança e eu foram no caminho fora do bairro quando o lockdown começou. Eu caí embaixo da mesa quando eu ouvi o fogo. Caraca, mas tô maluco. Bora, mano. Para aquele papo todo aí, quero ver o jogo. Não. Get down and stay out of sight. We'll be back. Imperium credentials accepted. Fable. William. Captain Spencer. That's my German shepherd's name. Security grid offline. Opening main class doors. We've got lots of movement on radar. Multiple heat signatures. Closing in on your position. Tell the client to reseal the damn doors. He's locked out of the system. Someone's opening it from the inside. Everybody move. I have a feeling this place is about to get out of sight. Open the order. Caraca, na moral. Hummm. Será que sou um amigo, mano? It's Raven! Porra nenhuma Caraca, as armas do cara, mano Peguei as armas dele pra mim, mano Boa arma, boa zona, vambora Caraca, mano Viva, viva, viva Certo, continua Eu tenho na posição Que é Veja a arma Cuidado Viva, vim Viva, vim Viva 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 Apenas o ultimo jogo! O último jogo! Você deve ter posicionado. Fale em atrás de mim! Abre a porta do lado esquerdo! Isso é oficial! Este é o meu novo ferro favorito! Você sabe que vamos ter que ir para trás eventualmente, certo? Sim, bem... Eu não sei se você é tão diferente. Tenha um pouco mais de atingir, por favor. Por que? Não! Não! Estou fazendo minhas ouvidas sofrerem. Começam para o caminho! Vamos lá! Amém! É realmente um duro! Há uma conversa! Não! 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 Eu tenho sido caído! Eu tenho sido caído! Eu tenho sido caído! Pegue sua cabeça! Eu estou no caminho! Eu tenho sido caído! A gente tem que me abriu! Opa! 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 A máquina não é fácil não, mané. Caraca! Parece que é o tipo de coisa que você quer deixar em torno do edifício. Mais inimigos saindo do lado da flutuante. A última máquina! A última máquina! A última máquina! A última máquina! Oh, motarão! Essa arma esquenta, mano! Pronto, quebramos. Ah, a arma aqueceu! Que merda é essa? O que está acontecendo? A Enforça está tentando cair os transformadores. Eles controlam os vaults de prioridade. A Enforça recebeu o poder. Raven terá acesso a todos os vaults da faculdade. Move! Esses vaults provavelmente contêm o resto do arsenal Fuse. Vamos encontrar um elevador. Vamos cortar antes de ter a oportunidade. O que você acha que Raven vai fazer com a caixa de experimentos? É o que eles querem. Vê-las? Trata-las? Não. Vê-las. Eles podem até encorrer o mercado com a sua source de renda atual. Terrorismo para escolher. Por aqui! Por aqui! Por aqui! Calma, deixa eu seguir a mulher lá. Calma, galera! Tá catando armas! Vocês tem munição infinita! Eu não! Pô! Que ideia! Continua aqui de boas. Minha experiência está subindo. Vocês podem ver uma barra aqui em cima. Vai ganhar um level. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Muito obrigado por quem assistiu. Tamo junto e misturado. Deixa o joinha aí. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Fui!